Fala galera, começando mais um vídeo da Just Racer, se você curte o nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve aí no canal, que agora a gente está focado, 100% focado aqui no YouTube, para trazer tudo, tudo, tudo da cena automotiva mineira para vocês, todos os rolês, projetos, algumas produções, como vocês viram aí da BMW, então vai ter muita coisa doida aqui no YouTube, beleza? E para começar 2020 com o pé direito, estamos partindo para Antônio Carlos, no primeiro postinho do ano ali do Elbraia, chegando lá eu vou mostrar tudo para vocês, mas eu estou ligado que lá vai ter de rebaixar do R8, vai ter tudo, 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 a gente vai mostrar os carros todos para vocês, beleza? Então bora lá, vocês vão acompanhar tudo aqui no canal, fechou? Bora! Aí galera, chegamos no rolê, lotado, 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 nem paramos o carro aqui dentro, porque senão ia ser foda para ir embora, terça-feira não dá para agarrar muito aqui, mas se liga aí, como eu falei no começo do vídeo aí, tem de rebaixado, até super esportivo, tem um R8 ali, tem carro para todos os gostos, todos os estilos, então vamos passar aí, vocês vão acompanhar tudo aqui. Aí galera, não vai dar para mostrar tudo aqui, mas eu vou passar um pouquinho aqui, tem uma BMZ aqui, palinho, Q147, um Santana, um Golfão ali, tem um Goiagin, um SI, vermelho, muito doido, tem um palinho 1.8R aí, amarelo, esse carro é muito foda, tem um outro palinho aqui, baixa, saveirinha aqui, baixa para caramba, aqui ó, outra saveira, mais um Santana, outro Santana, Bob, tem um bora ali ó, tem coisa para caramba aqui, mas dá para mostrar tudo novo, aí um jetinho aí ó, se liga aí. E aí galera, continuando aqui, tem que esperar esvaziar uma parte para começar a filmar, um golzinho baixo aqui também ó, se liga no upzinho aí ó, os caras vão instalar aquela internet na sua casa aí ó, de upzinho baixo, aqui do lado aqui ó, fusquinha do Elbraia, Macan S, ML63, para de chegar carro não hein, é doido, olha isso aqui, está baixo, se liga nesse Golfão aqui, diferente, ó, adianta a luta, toda envelopada aí da New Era, tem mais, muito louco véi, e aí viva a fala de boné, é de bonézinho, olha aí ó, golzão, passar véi, está de gol, golzão aí ó, a maldade, esse caminhão, projetorzinho farol, louco hein, tá puro de ferro aí véi, é louco, é caidona aí, olha o fuso, tem muito carro véi, muito carro mesmo, você nem está dando para eu ouvir aí, valeu, se liga o tanto que esse carro brilha véi, é louco, a lata desse trem véi, sério hein, e ainda falta mostrar a parte de lá ainda véi, está muito cheio, lá tem uns carros da hora, a gente vai mostrar para vocês lá, demorou, não está dando para eu ouvir aí, não está dando para acompanhar direito, também não tem como nem mostrar direito, porque não tem como ficar longe dos carros, porque está tudo parado, tudo junto aqui, tem muita gente, então é uma bagunça total aqui véi, mas é isso aí, aí galera, vim para o outro lado aqui agora, tem esse golzinho aqui, que eu acho ele muito doido véi, interiorzão todo marrom e baixo, aí ali tem mais uns carros aí, onde é tão, top, não entendi, não entendi, está doido também, é originalzinho, com as rodinhas, ideiazinha aqui ó, desibanda o carro, se liga aí no que chegou aqui hein véi, véi, 3, zona azul véi, que carro louco véi, olha essa cor, você é doido, nunca tinha visto essa cor aqui não hein, doido demais ó, o brilhão está estralando, cartão de carbono, olha véi, muito doido, aí o jeitinho de novo ó, 370Z, aqui o golpão, MK7, bancal marrom, muito doido também, e aqui vai dar para mostrar melhor, polozinho, com as rodas do GTI ó, mas eu só trocaria, se liga aí, ficou muito doido com essas rodas hein, aqui uma E36, tem mais uns carrinhos aqui ó, tem um TT da hora aqui também, os novos, com roda de R6 hein, muito doido, é isso, acho que deu para dar uma mostrada aqui, ter uma noção de tudo que tem aqui ó, o roxinho está lotado, que chegar aqui mais diferente, eu vou mostrar para vocês, o roxinho do Moro, e aí galera, a gente está bruto aqui, outro R8 no rolo ali, só que esse é V8, e também não é Spyder né, mas muito louco, você vê aí, doido hein, bancão vermelho, doido demais, aí galera, tem umas raridades aqui também, cadetinho GSI, zerado, olha isso, olha isso, muito doido, aqui a BM Zinha assim, cola lá no posto da rádio, com a roda de série 7, se eu não me engano, ficou muito doido, casou certinho com o carro, e deu uma encorpada nela, um RSzinho aí ó, da hora, esse RS aqui, torre direto nos track day, lá da Norte do Seu Escócio, e esse underplatezinho, top, olha esse GSI velho, tanto que esse carro está novo, vamos ver se dá para filmar o interior aqui, para vocês terem a noção, olha os bancos, esse recarozinho zerado, com o lantão, painelzinho digital, esse carro é muito beijo, olha, está muito zero, esse W4 aí ó, baixa também, o rolê tem de tudo, tem de rebaixada, super esportivo, a carro antiga, a gente tem, a gente tem. Oh, qual é, velho? Dá um salve aí, velho! Oh, o cara aí, oh! Que que é isso? O rolê tá cabuloso, hein, velho! Você é louco! Aí, galera, tem que aproveitar o fluxo, já que foi todo mundo pra lá, eu vim aqui ó, pra mostrar pra vocês, velho! Golzinho, caralho, 19.55, o outro R8 tá acelerando lá, não sei se vai dar pra ouvir aí, mas aqui o golzinho quadrado, olha o R8 aí, ó, V10, Spyder, carro muito louco, o interiorzão parece que é um terra-cota, muito foda, carro bom aí, louco demais, velho! Aí aqui o Fusquinha, ó, é o Braia, cabuloso, macainzinha S, esse carro é muito foda, velho! É SUVzinho sinistro, ó! O interiorzão, todo caramelo, louco demais! E aqui, velho, V8 AMG ML63, esse carro é um Titanic, velho! Olha isso, que isso! Olha o tamanho desse carro, viu? Então, 6.3, cabuloso, deve andar demais, velho! O toque desse carro é absurdo! É isso aí! Filmar mais um pouco do rolê aí, o que aparecer eu vou ir mostrando pra vocês aqui, demorou? Valeu! Olha aí, galera, o posto fechou, se você quiser abastecer, não tem nem como não, galera, já tá parando, é aqui fora, aqui, não tô no carro, velho! Isso é louco, o trem aqui tá sinistro, olha isso, velho! Os caras tão fechando, é a rua aqui, coxinha, lotado, lotado, lotado! E aí, galera, olha o R8 saindo aqui! E aí, galera, todo mundo arrasando aí, ó! Mano, o saí era no Zig-Zag, velho! E aí, o R8 saí era tudo a zero, três de química, velho! Cobertura oficial do evento, olha lá! Boa passe, geral! Ó, o cara tá fechando a rua só isso aqui, ó! Ó, a Avenida! Ficou, vai! Carro, garro, garro! Carro, garro, garro! Caralho velho, porra velho Que isso mano Olha isso aqui velho Aplausos 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 Caralho 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 Guarda Olha aí Aproveita! Maneblina, sonho! Olha lá! Não consegue ver, não! Hum, velho! É a fumaceira que subiu! Pode ser! Pô, se vocês não seguem a gente, segue aí, ó! Just Racer! Just Underline Racer! Tudo ao vivo, hein? Tudo ao vivo! Olha aqui, velho! Doido essa água! Saiu o doido todo mundo! Vem do vídeo! Vem do vídeo! Vem do vídeo, já sumiu, hein! Vamos ver! Vem embora! Aí, sonho! Será que o Fusion fritou aqui? Olha isso aí! Ligando agora! Céu, louco! Gastou meio pneu aí, ó! Agarrou aí, ó! Céu, louco! Então é isso, galera! Fim de rolê! Tamo aqui com os bichão, ó! VTR! Palim! Não teve nem como parar lá dentro, porque o rolê tava cabuloso! Lotadaço! Se a gente parasse lá dentro, não tinha nem como ir embora! Então a gente optou parar aqui embaixo! O rolê tá rolando na rua de cima ali! E a gente parou aqui, ó! Então é isso! Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal! Valeu! Tamo junto! Tchau!